Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Lobran, beleza? Eu ainda tenho que mudar o meu nome, mas eu não vou mudar porque eu tô perguntando pros passos e tal Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bora começar Galerinha, eu tô aqui na minha conta já E eu tô gravando pelo celular da minha mãe por conta que eu não... No meu celular não tem como eu baixar Brawl Stars por causa da memória e no meu tablet que eu gravo, né? É... ele não... que eu ia gravar, né? Ele não... funciona o microfone Então eu vou gravar aqui, beleza? Deixa eu ver se temos missão aqui... bora lá ver se temos missão ou não, não temos não Então bora lá Deixa eu escolher o Brawler Vamos ver, gente Eu vou... bora upar essa colete Pra 18 Mas bora... não, antes primeiro vamos ver Se temos sorte no Todos contra 1 Tá muito bom de se jogar pra Comprimissão Todos contra 1 E galerinha... começando... Cuida, 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 cuida Cala, 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 cala Vixe Maria é um gay Vixe Maria é um gay Vixe Maria é um gay Venha, venha rapaz Vixe Maria é um gay Vixe Maria é um gay Vixe Maria é um gay Fraco, respeita, rapaz, eita, nós, não deu, pelo menos um daninho, mas não é pra ter dado. Já começamos como? Naquele pique. E, galerinha, se vocês escutarem alguns barulhos de fundo, pode ficar de boa que tem oitona aqui na cidade, né? Ih, ó, a mira tá como? Tá apelona, hein? Então, bora. E aí, rapaz, tomou mais uma? Não. Nós estamos chegando lá, vamos conseguir pegar. 3% a arco enxerga, cara. Se fosse o Daryl. Galerinha, bora lá. Conseguimos, mano, por pouco. Já volto com vocês na próxima rodada. Chegando aqui na próxima rodada, galerinha, vamos ver o que que vai acontecer. Desculpa se tiver algo zoado, tá, galerinha? Bora, 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 bora que bora, dale, dale, rapaz, eita, nós. Eita, já tomou aquela pra ficar esperto. Se pegar, vai tomar. Se tomar, vai tomar. Eita, filho, nada a ver. Vamos, Chile. Será que eu sabia, velho? Ah, galera. Antes que eu esqueça, já deixe seu like, se inscreva no meu canal. Para meta a ser inscritos, por favor, me ajudem ali. Eu vou agradecer muito a vocês. Ao chegarem a ser inscritos, eu mudo o meu nome. É, para o nome do meu canal, né, Lobron? Talvez, né? Mas vamos ver. Se chegar a 150, eu troco o meu nome. Agora, vamos tentar bater sempre, né? Para deixar o Renatinho feliz, vai. Gamer, o... O... O Lobron feliz. Ai, por favor. Eita, pega. Tomou aquele trollada. Só para ficar esperto, agora vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Eita, eita. Não, 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 não. Deite o bagulho lá. Não, Hirinoca. Toma. Eita, pega. Agora vai ser difícil, hein? O que é isso, meu? Estou desviando muito. O que é isso, meu? Não, vai para cima, não vai para cima. Tu sabe que tu vai tomar. Ah, boa, boa. De boa. Segundo lugar, tá bom. Vamos para a próxima partida. Eu vou continuar com a colete. Então, galerinha, eu acabei nem mudando por causa... Né? Na verdade, eu ia continuar com a colete, mas eu acabei nem... Saindo da partida, porque o Edgar do meu time quis jogar de novo. Eu já cliquei, né? Então, bora lá. Olha lá. Está vendo? Eita, pega o nome lá. Que bagulho que vocês sabem. Mais uma. Está ganhando essa, eu acho. Vamos ver, né? Vamos tentar. Vamos ativar a mirra com a bala dojo dojo. Próximo vídeo, eu vou tomar o cafezão do Lucão. E vou acabar com todos esses moleques. Ah, galera. Já vou ajudando também. Ajudem lá o canal do Lucas Clash 1. Ele é um... Eita, pega. Ele é um youtuber que grava muitos vídeos de Brawl Stars. E ele é muito bom. Ele tem o quê? Eu acho que 20 mil troféus. Ele é muito bom. Então, bora lá, galera. Se inscreva no canal dele. Já deixa o like. Eu vou deixar na descrição o link do canal dele. Pra vocês verem. E se inscreva no meu canal. E deixa o like. Eita, eita, eita. Que é? De cara é esse, rapaz? Me ajuda aí. Não. Não. Ah, terceiro. Mas eu volto quando a gente já tiver pegado uma caixa. Ó, galerinha. Eu voltei. Mas eu já saí da partida. Peguei outra pessoa, né? Agora, bora lá. Eita. Agora que eu vi. Deixou uma caixa pra trás. Sai fora, meu. Não vai roubar meus clubos, não, rapaz. Não. Sai, 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 sai. Sai fora, sai fora. Não, Net. Sua fada. Se a Luiza apareceu ali, tenta me trollar. Eu vou pegar. Oh, capaz, a colete tá muito forte. Galerinha, já deixe seu like que você vai ganhar. Que se não, você terá os sete euros do Lucas Clashão, né? Mas não, vocês não vão ter, não. Bora, 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 bora. Vai que... Dale, que... Dale, eita, eita. Eu dei uma. Toma. Clipa, família. Tá gravado, tá gravado, tá clipado, rapaz. Vem, Dainá. Rapaz. Que isso, meu. Agora eu calibrei a mira também, rapaz. Opa, deixa pra lá. Não, não calibrei, não. Agora eu vou calibrar a mira dos cavalão. Agora vamos pegar o horse. Cavalo em inglês, rapaz. Toma uma. Só pra ficar esperto. Já vai vazando, que eu já peguei. Outro cubo já... Eita, nós. Não vai, baby shark. Baby shark. Capaz. Não dá copyright. Não. Boa, 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 boa. Segundo tá bom. Tá ótimo. Bora, galerinha. Acho que bora trocar de brawler. Ela tá muito forte, mas... Bora com outro. Quero pegar... Um... Outro brawler pra jogar. Deixa eu ver. Já sei, tive uma ideia. Vamos tentar apoiar o meu... Eugênio, classe 15, nesse vídeo ainda. Deixa eu ver quantos minutos. Ah, não vai dar, mas... Bora. Mais umas duas partidinhas. Acho que dá. É, dá. Esse vídeo talvez... É... Eu tô gravando dia 30, galera. Mas talvez saia, sei lá... Dia 31... Ou... Ou dia 1, né? Eu não sei se é 31, esse mês. Mas... Esse é o meu primeiro vídeo em 2021. Então, já deixe seu like. Esqueci de dizer, né? Não gravei um... Não, não. Vou jogar com o Bairro. Ah, galera. Depois eu quero mostrar pra vocês. Só falta... 5 brawlers pra mim. Eu vou conseguir pegar o Coronel Robbins. Só que eu vou ter que jogar bastante no passe. Acho que vou ter que chegar a classe 20 pra poder pegar ele. É... Comprar o passe. Respeita, rapazinho. Eu já levei um. Eita. Tá fazendo o que aqui na minha vida? Mas é, rapaz. Que isso, mano? Sai, porra. Então respeita. Então respeita. Galerinha. Vamos mais uma ideia. E eu vou dizer um tchauzão pra vocês. Vou cortar aqui pra não ficar... Voltei, galerinha. Já tô na partida aqui. E agora, galerinha. Agora eu vou mostrar o poder... Do Byron. E vou acabar com esses caras... Mano, o Byron tá muito forte. Deviam nerfar ele. Meu Deus. Não. E é muito fácil se jogar com ele. Olha. Pera. Ó, vou calibrar a mira pra vocês verem. Um. Dois. Tá, pega. Karma. Não, 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 não. Caramba. Eu vou terminar com uma vitória. Então, galera, eu já volto na próxima pra vocês. E daí... Voltei, galerinha. Agora eu vou calibrar essa mira e vamos... Eita, meu. É ruim o auto-fire do Byron. Por causa que ele só cura o time, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Por isso que ele é um brauner que tipo... Digamos que ensina a pessoa a mirar. Não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Eu volto quando eu já tiver a tela de vitória. Ai, ai, ai. Voltei, galerinha. Eu não vou na tela de vitória, não. Porque, ó. Eu já tô com bastante culpa pra chegar pertinho da vitória, hein. Eu acho que essa vitória já tá garantida, né? Tenho certeza. Olha lá, ó. Não perdemos mais o troféu, pelo menos. Eu vou começar a curar ele depois quando... Agora eu vou ajudar ele. Aí, cura. Vai à vontade, vai à vontade. Eu estou jogando com aleatórios, hein, galera? Vou ter que finalizar esse bolo, né? Esse bolo, esse pouco, né? Só se liga, rapaz. É a vida infinita, mano. Respeita. Olha lá, já até escaparam que viram que é calibrado a mira do... Do pai aqui, ó. O pai tá bom, rapaz. Respeita. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vitória aqui pra conta. Eu espero que gostem. Já deixem aquele seu likezão, galera. Já se inscrevam no meu canal. Ruma 150k. É... Né? 150k. Nem perto. Ruma 150 inscritos. Meta de like pra esse vídeo? Hum... 40 likes, vai? Por favor. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Um beijo. Falou e tchau. Falou.